Um fracasso total. Foi assim que o secretário estadual de transportes, Washington Reis, definiu o modelo de concessão atual dos serviços de trem durante a reunião com a comissão de transportes realizada nesta segunda-feira. A negociação entre o governo do estado e a empresa japonesa Mitsui, que controla a supervia para a continuidade na prestação dos serviços, já se estende por meses. A concessionária, inclusive, enviou um ofício para a Secretaria de Transportes comunicando que quer deixar a concessão, alegando a falta de condições para realizar os investimentos solicitados pelo governo, além da perda de receitas durante a pandemia, o congelamento das tarifas e o número elevado de furtos de cabos. No ano passado, a Alerje aprovou o relatório final da CPI que investigou os problemas no sistema ferroviário. Foram feitas recomendações ao governo do estado, a AG Transp, a Supervia, ao Tribunal de Contas do Estado e a Alerje. Dentre essas reivindicações, está a redução no valor da tarifa e no intervalo de tempo entre as composições, além da volta do batalhão ferroviário. O deputado Giovanni Ratinho acompanhou as vistorias realizadas pela CPI dos trens na legislatura passada e fez uma análise do que a comissão observou nas estações da Supervia. O parlamentar destacou que a reunião com o secretário foi satisfatória e que espera a melhoria dos serviços prestados à população. Através da comissão de transporte, a CPI que foi feita na legislatura passada, foi possível ver tráfico de drogas, os muros da linha ferra caídos, durmente apodrecidos, os trens sucateados. A gente sabe que quando a Supervia sumiu tinha promessas, promessa de vagões separados para as mulheres, ar-condicionado, as plataformas com acessibilidade e hoje a gente vê esse transporte muito importante, que é um transporte em massa sucateado por parte da Supervia. Foi convincente hoje o nosso secretário de transporte, o Austin Reis, aqui nessa audiência pública. E assim, eu vejo esperança de dias melhores para os usuários que usam esse transporte tão importante no nosso estado. O secretário estadual de transportes, Washington Reis, afirmou que a Supervia não tem condições de continuar com a prestação dos serviços. Segundo o secretário, o governo do estado está atrás de uma nova concessionária e que não vai faltar investimento para a melhoria do transporte. Aqui na prática nós encontramos tudo por fazer, tanto a infraestrutura que é por parte do estado, mas também a fiscalização dos serviços da Supervia, que opera os trens, opera os quatro ramais, opera as estações. O maior problema é a Supervia não continuar, porque essa empresa não tem condições de tocar esses serviços. Então tem que haver uma transição. Ela tentou vender a empresa o saldo de contrato no mercado, pelo que eu estou vendo, não conseguiu. E nós vamos trazer outra concessionária, outra empresa para operar esses serviços, para a gente de fato colocar a Supervia à altura do que a população merece. Daqui para frente é muito trabalho, transpiração, fazer investimento em infraestrutura, comprar mais trens, melhorar cada dia mais a Supervia, melhorar a frequência dos trens nas estações e prestar um serviço de qualidade para a população.